Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpenas GMN. Como já sabemos, este programa tem como positivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Portugal, o treinador de futebol, Jorge Jesus, foi condecorado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Soja, com a ordem do infante Dom Henrique. Na cerimônia, o treinador assumiu o orgulho de se tornar comendador. Depois da conquista do Campeonato Brasileiro da Taça Libertadores e do 2º lugar no Mundial de Clubes, chega a condecoração pelo Presidente da República. O ano recheado de galardões de Jorge Jesus culminou com a atribuição da ordem do infante Dom Henrique por Marcelo Rebelo de Soja. Para o chefe de Estado, não há dúvidas. As conquistas do treinador português fazem ecoar o nome de Portugal pelos quatro cantos do que os portugueses não tinham de pertencer àquele clube para, vendo lá um português a liderá-lo, se identificarem e vibrarem emocionalmente com aquilo que foi a vitória desse português à frente desse clube. Foi o que aconteceu e é o que justifica esta condecoração. No currículo agora mais extenso de Jesus estão uma taça de Portugal, 5 taças da Liga e uma supertaça pelo Benfica, uma taça da Liga e uma supertaça pelo Sporting, uma taça intertoto da UEFA pelo Sporting de Braga e uma supertaça pelo Alilal da Arábia Saudita. A importância do povo português associarem-se e partilharem as vitórias do Flamengo, principalmente nas competições internacionais, como foi a Libertadores e o Campeonato do Mundo, não mas jogando a final com o Liverpool. Essa vitória, para mim, talvez seja mais importante que todas as outras desportivas. Eu sentir o consenso e o carinho do povo português em relação ao treinador Jorge Jesus. Mas, de medalha ao peito, Jesus recordou os nomes que outrora levaram o nome do país além de fronteiras. Agora, sente-se um deles. O número de vítimas mortais em acidentes rodoviários durante a operação de Natal e Ano Novo caiu. O ministro da Administração Interna de Portugal considera que é fundamental continuar com este esforço de diminuição de mortos nas estradas. O número de vítimas mortais nas estradas durante o Natal e Ano Novo está a diminuir. A PSP registou, entre 18 e 29 de dezembro, 1.832 acidentes que provocaram 3 mortos e 9 feridos graves. Já a GNR registou 9 mortos e 38 feridos graves nos mais de 2.260 acidentes verificados entre 20 e 30 de dezembro. Para o ministro da Administração Interna, menos mortos nas estradas é um sinal de que se está no caminho certo. Mas ainda é preciso fazer mais. O que é fundamental é que não abrandemos este esforço, que o final do ano seja marcado pelo respeito pelas regras de segurança, quer de segurança na estrada, quer de segurança de comportamento dos cidadãos nas zonas de maior afluxo de festejos. No total registaram-se 12 vítimas mortais correspondendo, segundo o ministro, a uma redução para mais de metade em relação ao mesmo período de 2018. A Polícia de Segurança Pública vai também realizar, durante a madrugada de 1 de janeiro, várias operações de stop na área de Lisboa e o principal alvo vai ser a condução sob o efeito de álcool. Em Portugal, Luís Montenegro formalizou a sua candidatura à liderança do PSD. Quer que o partido seja uma alternativa ao PSD. Acredita também que ganhará a Rui Rio, atual presidente, na primeira volta em 11 de janeiro. Muito confiante, tive a honra e o privilégio de acabar agora de apresentar a nossa candidatura com a nossa moção de estratégia global, ao lado da mandatária nacional e ao lado da primeira subscritora da candidatura. Duas jovens militantes do PSD, de duas gerações ligeiramente diferentes, mas que representam muito daquilo que é a nossa visão para o nosso partido e também para o país. Uma visão de solidariedade intergeracional, uma visão de força, de capacidade de realização, de tornarmos a dar aos portugueses uma alternativa política que possa ser corporizada por um projeto reformista, por um projeto sempre inconformista também e por um projeto de transformação da sociedade portuguesa com vista a darmos mais bem-estar aos nossos concidadãos e a fortalecermos as nossas estruturas socioeconómicas de maneira a termos um ciclo de crescimento maior e mais intenso do que aquele que temos tido nos últimos anos, que é... Legenda Adriana Zanotto O presidente da resistência nacional moçambicana considerou que a validação dos resultados eleitorais do Conselho Constitucional coloca em causa a estabilidade social, a paz e reconciliação em Monsambique. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em Portugal, um instrumentista de Miranda do Douro aproveita antigas embalagens em lata para fazer guitarras elétricas e acústicas com uma sonoridade única. O instrumento é depois utilizado nos concertos do grupo de música folk galandum galundaina. O instrumentista de Miranda do Douro aproveita antigas em bom estado de conservação em bom estado de conservação para fazer guitarras elétricas. O instrumento musical de cordas é conhecido como guitarro, o qual produz um som único e característico. Portanto, a base essencial é este braço e a lata tem aqui vários sistemas de captação, um deles é a captação do próprio som da lata com um piezo elétrico que se coloca na lata, mas depois tem vários outros sistemas de captação. Neste caso, claro que já temos que colocar aqui várias peças eletrónicas que temos hoje em dia também para utilizar os recursos de hoje, mas na essência é o som da lata e também um pick-up destes eletromagnéticos para termos vários recursos. Contudo, este instrumento tem a ele toda uma história associada. A ideia deste guitarro tem a ver com um senhor que era o senhor Francisco dos Reis Domingues, que no seu tempo, aqui há mais de 70 anos, construiu umas guitarras a partir de latas do café, latas que ele encontrava. E tem a ver também com a necessidade em Galandum, do grupo Galandum, de termos uma sonoridade diferente, uma sonoridade mais harmónica, uma sonoridade de cordas. E então inspiramos-nos na ideia do senhor Francisco dos Reis Domingues para termos este recurso tradicional das terras de Miranda, de alguém que cantava e se acompanhava, se fazia acompanhar com este guitarro, com esse guitarro que ele construiu. E nestes casos, o melhor será deixar as palavras e ficar com a música. A serena da noite, a clara da noite, a clara da manhã, o l'emperador de Roma, tem uma filha bastada. Na vila portuguesa de Arcos de Valdevez, às tardes de domingo, são passadas nas ruas do centro da vila em Roda. Bailaram-se o vira durante horas seguidas, quer chova, quer faça sol. Obrigado. 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 Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Cepal Pena Gémen, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Desejo-vos um bom ano. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.